Música Olá, boa tarde. Foi definido hoje o nome do novo ministro do trabalho. O deputado federal Brizola Neto, do PDT do Rio de Janeiro, assume no lugar de Paulo Roberto Pinto, que há cinco meses ocupava o cargo interinamente. A decisão, tomada na véspera do dia do trabalho, foi anunciada depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse que tem confiança de que Brizola Neto prestará grande contribuição ao país. E voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto